Mais uma vez Eu vou cruzar outros caminhos Tenho tanto amor pra dar Não posso mais viver sozinho Eu vou tentar recomeçar Se eu cantar pra todo mundo Você vai ter que me ouvir Que essa canção é despedida O nosso amor chegou ao fim Não posso mais, pra mim já chega Se encontra paz, você vem pra me atormentar Não posso mais, vou encontrar outra paixão Que cuide do meu coração O meu desejo é ser feliz Não posso mais, vou encontrar outra paixão Que cuide do meu coração O meu desejo é ser feliz Eu vou cruzar outros caminhos Tenho tanto amor pra dar Não posso mais viver sozinho Eu vou tentar recomeçar Se eu cantar pra todo mundo Se eu cantar pra todo mundo Você vai ter que me ouvir Que essa canção é despedida O nosso amor chegou ao fim Não posso mais, pra mim já chega Se encontra paz, você vem pra me atormentar Não posso mais, vou encontrar outra paixão Que cuide do meu coração O meu desejo é ser feliz Não posso mais, vou encontrar outra paixão Não posso mais, vou encontrar outra paixão Que cuide do meu coração O meu desejo é ser feliz Não posso mais, vou encontrar outra paixão Não posso mais, vou encontrar outra paixão Que cuide do meu coração O meu desejo é ser feliz Não posso mais, vou encontrar outra paixão Que cuide do meu coração O meu desejo é ser feliz Lá, 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 não posso mais